Vamos falar agora sobre a disputa em Fortaleza. O Povo News recebe João Marcos Gomidi, jornalista e advogado, diretor da Tio Gol Digital, agência de criação e estratégia na internet e criador do canal Pesquisa MG2, que analisa pesquisas eleitorais. Olá, Gomidi, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Povo News novamente. Gomidi, você fez uma análise técnica para o segundo turno aqui em Fortaleza, né? E nessa análise você mostra que os últimos três prefeitos eleitos no segundo turno alcançaram 48, 49 pontos em votos totais, correto? Sendo assim, a sexta de votos, digamos assim, para o segundo turno tem 24 pontos disponíveis em disputa. Explica para a gente isso e diga também qual é a tendência na sua opinião. Olá, Marcos Tardã, olá a todos que estão acompanhando esta transmissão. Mais uma vez é um prazer estar aqui para a gente falar sobre eleição, em especial eleição de Fortaleza. A gente acompanha durante todo o processo eleitoral da campanha a divulgação pelos votos presentes, também chamados de votos totais. O que são votos totais ou votos presentes? É aquele índice que exclui a abstenção, que é o que a gente trabalha a eleição inteira. E quando vem a divulgação dos votos válidos, isso causa ou tende a causar uma certa confusão na cabeça das pessoas, porque votos válidos é a exclusão de brancos e nudos. Então eu vou tratar aqui de votos totais, que inclui brancos e nudos, que é o que as primeiras pesquisas vão começar a tratar a partir de agora. Então vamos lembrar que nessa eleição agora de 2024, vamos assim recordar os votos que cada candidato teve nesse 2024. André Fernandes, do PL, recebeu... Gomi, desculpe interromper, que eu vou pedir, enquanto a gente está conversando, eu vou pedir só para projetar aqui na tela o nosso agregador de pesquisas, que acho que vai ilustrando a sua fala, que mostra ali um gráfico que reúne todas as pesquisas. Não é nenhuma pesquisa isolada, mas reúne as pesquisas. Mas por favor, continue. Está aqui o gráfico. Exatamente. Então, vamos acompanhar o caso CIF. Primeiro turno, 2024, cidade de Fortaleza. André Fernandes, 38%. Reproventão, 32%. José Sarto e Capitão Wagner, 11 pontos percentuais. A soma dos outros cinco candidatos deu 2%. Então você tem 38%, 32%, 11%, 11% e 2%. Brancos e nudos, 6%. Se eu pegar os votos de José Sarto, 11%, Capitão Wagner, 11% e os outros candidatos, nós temos 24 pontos percentuais de eleitores que não votaram nem em André Fernandes, nem em Evandro Leitão. Essa conta, é uma conta assim um pouco por cima, né? Só para a gente compreender, é o que podemos chamar de cesta de votos para esse segundo turno. Então, vamos fazer algumas considerações. No primeiro turno, André Fernandes conseguiu, a meu ver, uma vantagem significativa sobre Evandro Leitão, de 5,49 pontos percentuais, 82.131 votos. Os últimos três prefeitos em Fortaleza, eleitos no segundo turno, somaram de votos totais, na disputa do segundo turno, 48%, 49% aproximadamente. Eu vou lembrar que, em 2012, Roberto Claudio, 48% a 43% em Humano de Freitas. Em 2016, Roberto Claudio, 49% a 43% em Capitão Wagner. Em 2020, José Sarto, 48% a 44% em Capitão Wagner. Portanto, é possível dizer o seguinte, para o André Fernandes, por essa conta que até classifica assim de um pouco superficial, o RAS, mas para a gente ter uma certa compreensão, para ser eleito prefeito na cidade de Fortaleza, André Fernandes precisa de 10 dos 24 pontos em disputa, da cesta de pontos, daqueles candidatos que não passaram para o segundo turno. Então, conseguindo 10, ele vai para 38. Nesse cenário, Evandro Leitão teria 46 e conquistaria 14 pontos percentuais. Vamos repetir, 24 pontos em disputa, para ser prefeito de Fortaleza, André precisa de 10 pontos percentuais, Evandro ficaria com 14. Para Evandro Leitão ser eleito prefeito de Fortaleza, ele precisa alcançar 16 de 24 pontos que estão em disputa agora. Ele vem ser de 48 a 46. Portanto, este é o cenário mais a favor do candidato André Fernandes do que para o candidato Evandro Leitão. Você, nessas contas, só para ficar bem claro para a gente, quando você soma esses 24 pontos, não é isso? Que estão em disputa, a cesta de votos. Você está somando aí votos do Sartre, do Capitão Wagner, mas não do Eduardo Girão, me parece que vai migrar muito... Ah, pois é, mas do Girão me parece que vai migrar muito facilmente, muito rapidamente, talvez para o de André Fernandes, mas é uma quantidade menor. É, na verdade, pouca coisa, porque além de José Sartre e Capitão Wagner, os outros cinco candidatos somados tiveram 2%. É um resíduozinho ali que a gente tem que considerar. 11 com 11, mais 2, 24 pontos em disputa. Tá certo. É, me parece ali, o grande disputa mesmo é o do Sartre e, pelo menos, uma boa fatia dos votos do Capitão Wagner, né? E, diga, Gomit, você ia fazer um comentário? É, eu acho que a primeira pesquisa, ela já vai apontar uma certa tendência, né? Para onde vão os votos majoritariamente do prefeito José Sartre e do Capitão Wagner. Eu aqui poderia, assim, imaginar que há uma tendência desses 11 pontos do Capitão Wagner, algo como 7, 8 pontos, e para o André Fernandes, que é o que ele precisa. Ele precisa de 8 a 10, na verdade, 10, que eu disse. Então, ele já conseguiria com o Capitão de 7 a 8. E dos 11 do José Sartre, ele precisaria de 3 pontos de 11. Aparentemente, aparentemente, do ponto de vista da teoria, é esse o cenário. Tem ainda outras coisas que se pode perceber no cenário do eleitor de Fortaleza e que se vê no eleitor do Estado do Ceará. Exemplos que vieram de Sobral e Juazeiro do Norte, onde Camilo Santana, Romano de Freitas, Lula, foram com força nesse eleitorado, através dos candidatos que os representavam, e perderam a eleição. Então, vamos lá.